E aí pessoas, tudo bem? Tudo bom? Eu estou aqui com o meu mais novo parceiro, Scott Bonnet Statue Eu vou dar uma aprontada aqui com o Edelton Quem quiser o contato, tá aqui na descrição do vídeo Entra em contato, que ele é muito bom, super recomendo Pelo menos até agora eu fiquei super satisfeita com o trabalho dele E hoje eu vim fazer mais uma tatuagem Vou mostrar bem rapidinho pra vocês Porque na verdade essa não é a grande surpresa que eu tô preparando com ele pra vocês Então deixa aí só o rostinho pra vocês Tchau E aí E aí E aí Bom pessoas, como eu disse, vai ter um vídeo surpreendente com a parceria do Edelton Do Scott Bonnet Statue Mas fiquem aí com essas imagens do estúdio que é super legal Tem a parte dos piercings, barbearia, vestuário e tatuagens Todos os serviços de ótima qualidade, tenho certeza que vocês vão amar E aí E aí E aí E aí